Olá, meus pelanquetes, que eu amo e odeio na mesma proporção. Sai! Tia Tetela está trazendo um presente para iluminar a vida sem brilho de vocês. Querida, para iluminar minha vida só se for meu pagamento. Coração do demônio, será que você não consegue deixar de ser mercenária? Você só pensa em dinheiro? Sim, e você? Também. E não é justo, hein? Não penso só em dinheiro, não. Também penso num mundo onde pegar um peso desse e tacar na cara de alguém não seja crime. Vem cá, meu amor, você parou minha aula por causa disso aí, o que tem aqui dentro? Meu Deus! Não mandei ninguém gostar. Peraí, 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 peraí. Que história é essa de você comprar coisas para a academia sem consultar o dono? É síndrome do corno, é sempre o último a saber. Corno total ou corno? Talvez eu não tenha que te consultar. Pense sobre isso. E a lista que eu te dei para você comprar coisas para a academia mais importante que isso? Como assim? Um assento de privado aquecido? Ué, meu bumbum é sensível, tá? E bunda é sensível, gente? É um problema sério. O meu também é sensível, eu concordo. Tamo junto na bunda irágua. É isso aí. A sua bunda depois a tia esquenta. Se você quiser, mas a gente fala depois. Gente, chega de blá blá blá. Chegou a hora de eu mostrar para vocês essa surpresa, você me ajuda? Claro. Tá? Quando eu pedir. Quer pedir? Eu tenho que pedir, tá, amor? Senão não faz sentido. Tem todo aqui um negócio. Quem vem das telas, você tá assustado. Quer ver como é? Meu Deus! É isso mesmo, gente? Uma balança? Ah, é. Eu não acredito que eu perdi o Linha Direta para ver isso. Justamente hoje, que é aquele episódio do serial killer de Piraporinha, que eu adoro. Pera aí. Todo esse ao e por causa de uma balança simplória dessa aqui? Gente, por favor. Parou, parou. Vocês não podem falar isso. Ela pode se magoar. Ela não é apenas uma balança. Ah, não? Não, essa daqui é a Balance Master Plus Innovation Trace. Meu! Essa balança vai mudar os anais da Academilton. E por falar em anais, por que vocês estão com essa cara de bunda? Ai, gente, mania que esse povo tem de trocar o antigo pelo novo. Sendo que o antigo fazia o mesmo serviço. Eu, particularmente, gosto das coisas antigas. Ai, saudade de escrever uma carta de próprio punho e até o correio lotado, ficar lá esperando para enviar. Ligação de orelhão. Vocês lembram? A fichinha, tinha fichinha. Aí acabava a ficha... Ficava na mão. Fila de banco, gente. Você ficava horas na fila de banco pensando na vida, fazendo amizade. Agora, pelo aplicativo, é tudo muito rápido. Não. Uma boa saudade de quando eu era jovem mesmo, que era uma época muito melhor. Ai, fica tranquila, meu amor, que eu recuso a te trocar por aquela outra balança. Até porque eu nem sei bichinha naquela balança modelo. Mas eu não preciso falar com você. Você vai ter que escolher agora. Ou essa balança, ou a minha presença insubstituível aqui na Academilton. A balança. Ah, que óbvio. Por quê? Não, não. Mas espera aí. Você não quer um tempinho para pensar melhor? Não, amor, não precisa. Eu já decidi. É a balança. Aliás, eu já estava esperando por isso, Binho. Porque uma pessoa da era do Pogobol, da fita cassete, não ia saber lidar com uma tecnologia de ponta como essa balança. Ui? Exatamente. Você não gostou dessa balança, Binho, porque você não sabe mexer nela. Pois saiba, meu amor, que eu já enfrentei a lambada, o ritmo proibido, quando ninguém sabia nem balançar o quadril, tá bom? Então, para mim, isso aqui é pinto, essa balança. Quer dizer, pinto ela não é, porque se ela fosse... Enfim, eu não quero falar sobre isso. Olha para mim, segura esse pinto, já que você tem tanta intimidade, porque daqui a pouco vão chegar dez pessoas só por causa dela. E presta atenção, você vai ter uma hora para poder programar essa balança e deixá-la tinindo, tá? Eu já sei, calma, eu vi no seu olho, na sua energia, que você acha que você não vai conseguir, que você é burro, que você é um zero à esquerda e realmente você é. Eu não vou mentir, você tem razão. Mas alguma coisa, não sei porque não me pergunte, me faz confiar em você. E agora eu tenho que ir, porque eu tenho que divulgar mais ainda a minha Belas Plus Innovation Mato! Uhul! Kelly! Vem me ajudar, Kelly! Vamos lá.